Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje vou fazer um comparativo de qual esponja é melhor. Se é a Soft Blender da Ruby Rose da linha Fuse ou se é essa bebezinha aqui da Seven Colors. E aí, como de costume, tá curioso, tá curiosa, bora lá comigo! Gente, o que que temos aqui? Duas esponjinhas mega, mega, mega baratas e que super valem a pena. As duas! O que que temos aqui? Temos a esponjinha da Ruby Rose, a Fuse Soft Blender, que é uma esponja, que aqui fala, né, uma esponja de precisão para maquiagem. Já sabemos que ela é livre de latex. E em contrapartida, temos a esponjinha da Seven Colors, que tem esse formato de corte, né, assim como a da Ruby Rose, porém em formatos diferentes. E nela eu, infelizmente, não sei qual é o material dela, tá? Ela é da marca Fashion Makeup, que é uma loja de make que tem lá na 25 de março, tá? E aí, o que que temos aqui? Por que que eu falo que é opção mega, mega, mega baratinhas? Essa daqui da Ruby Rose eu peguei R$7,00 na 25 de março, tá? Só que ela tem de todos os valores, tem de R$7,00, tem de R$10,00, tem de R$15,00 e já achei, inclusive, por R$18,00 essa esponjinha. Então, cuidado! E o mesmo acontece com essa daqui. Também paguei R$7,00 nessa belezura, tá? Mas já encontrei até por R$15,00 e R$17,00. Então, assim, qual... Se você for comprar uma das duas, pesquise bastante antes de comprar, porque o preço muda muito, tá? Agora, vamos às considerações. O que que temos aqui? As duas, eu posso dizer que elas... Elas são do mesmo tamanho. Elas estão secas, tá, gente? Elas são do mesmo tamanho, porém com cortes diferentes, tá? Essa daqui, ela é mais arredondada, o corte dela. Não sei se vocês estão conseguindo ver se o foco, se a câmera está focando. O corte dela é mais arredondado e o bico dela não é tão pontudo, tá? Como a da Ruby Rose, tá? E aqui, a da Ruby Rose já tem esse corte chanfrado, levando já pro bico da esponjinha, tá? As duas, no quesito maciez, as duas são bem macias. E, olhando assim, me parece que a da Seven Colors, ela é um pouquinho mais porosa que a da Ruby Rose. Pode ser que, por isso, já ela seca, eu tenho a sensação que ela é um pouquinho mais macia, ó. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar no toque. Tá vendo que com a da Seven Colors, a minha mão volta mais rápido e a da Ruby Rose nem tanto? Conseguem perceber? Tá? Já é isso que eu percebo de diferente das duas, tá? Eu tô pra dizer que a da Ruby Rose, ela é uma cópia fiel da da Nina Secrets. A da Nina Secrets tá grandona, assim, porque ela tá úmida, tá? Porque eu tinha lavado ela antes de gravar, porque eu não ia trazer esponja suja pra vocês, tá, gente? Porque, ó, quando comparado, ó, elas são muito parecidas, ó. Não muda praticamente nada no quesito do formato da esponjinha, tá, ó. E aí, a nível de maciez, eu acho que elas são bem parecidas também, tá? A vantagem da Ruby Rose, pra quem tem alergia à latex, é que a gente já sabe, que já tá estampada aqui na embalagem, que ela é livre de latex, tá? Agora eu vou molhar as duas, pra vocês verem a diferença. Tem aqui um potinho de água, e, ó, vou molhar aqui a da Ruby Rose e a da Seven Colors, pra eu compartilhar com vocês se elas ficam o mesmo tamanho, se elas crescem iguais ou não, tá? E se, quando em contato com a água, uma fica mais macia que a outra, porque, assim, tá difícil essa batalha aqui de esponja, hein, gente? Qual que vai ser melhor? Se vai ser a Seven Colors ou se vai ser a da Ruby Rose? Ó, agora eu vou tirar o excesso de água. Caiu água tudo no meu caderno, gente, socorro! Ai, que desastrada essa pessoa! Gente, voltei com as duas esponjinhas molhadas, molhadas e molhadas, ó. Ainda, a da Seven Colors, ó, não sei se na câmera eu consigo mostrar pra vocês a maciez de uma esponjinha pra outra. A da Seven Colors, ela ainda consegue ser mais macia que a da Ruby Rose, tá? Muito mais, eu diria. Muito mais. Olha, de 0 a 10, eu diria... De 0 a 100, eu diria que ela é 40% mais macia que a da Ruby Rose. E além de ser mais porosa, tá? E aí, comparada à da Nina Secrets, ó, a da Ruby Rose cresce um pouquinho menos que a da Nina Secrets. Vocês estão percebendo? Consigo mostrar pra vocês? A câmera está captando, tá vendo? Pouca coisa menor que a da Nina Secrets, ó. Acho que assim fica mais fácil. Tá vendo essa diferença aqui no biquinho? E aí, quando comparado à da Seven Colors com a da Nina, também um pouquinho menos, apesar de elas terem recortes diferentes, tá? Na... quando você... na espalhabilidade, é... eu vou fazer um comparativo. Vou pegar um pouco de corretivo, vou colocar aqui na minha mão e mostrar pra vocês, tá? Agora, no dia a dia, a nível de recorte, eu prefiro essa da Ruby Rose, porque eu acho que aqui, ó, na área do corretivo, nessa região dos olhos e aqui do nariz, esse formato espalha melhor e se encaixa melhor na hora de você aplicar o corretivo ou até mesmo a base pra dar o acabamento, sabe? Ó, gente, peguei aqui a base da Nina Secrets, vou colocar um pouquinho na minha mão, ó, uma gotinha aqui e vou dar uma... e vou... vou... tô pegando a esponjinha errada. Eu vou pegar a da Seven Colors e, ó, vou espalhar assim na minha mão pra gente ver o quanto que vai sugar de produto a base da Nina Secrets, tá? Nessa esponjinha. Ó, eu literalmente, como eu já fiz em um outro vídeo, maquiei a minha mão, ó. Ela espalha muito bem. Ó. Eu diria que ela absorve de uma maneira mediana. Aí, ó, o teste pra saber se chupou muito produto, eu aperto assim, ó, o meu dedo na base e venho na mão pra ver se chupou muita coisa. E, ó, não chupou nada, literalmente. De novo, ó, gente. A esponjinha suja. Eu aperto assim, aplico aqui. Ó, não vem quase nada de produto. Agora vamos fazer ao contrário. Nessa mão eu vou pegar uma gotinha da base da Nina Secrets e vou maquiar a minha mão com a esponjinha da Ruby Rose, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela espalha bem. Ela não... Assim, ela dá algumas marcadas, ó. Onde eu vou depositando? Não sei se a câmera vai mostrar. Tá vendo umas marquinhas que vai deixando? Tô conseguindo mostrar. Mas aí, ó, eu venho espalhando e já consigo dar o acabamento tranquilamente, tá? Ó. E aí, aqui, ó. O tanto que ela sugou de produto. Agora vamos fazer o teste do dedo com ela. Venho aqui. Aperto bastante. Como aqui tá suja, eu vou fazer aqui. Ó. Ela também não sugou quase nada de produto. Vou fazer de novo, gente, ó. Tô apertando bastante. E venho aqui. Então, assim. Olhando uma com a outra, não posso dizer... As duas são muito parecidas, tá? Não tenho como dizer que uma chupa mais que a outra, ó. Aqui, onde eu comecei a aplicar a base, ficou um pouquinho marcada aqui na da Ruby Rose. Mas a da Seven Colors aqui também ficou, tá? Então, assim, qual comprar, qual é a melhor esponjinha? Se é a da Seven Colors ou a Soft Blender da Ruby Rose, eu diria que as duas... As duas são muito macias, não são durinhas. Cresce bastante, ó, quando comparado uma com a outra. Apesar delas terem recortes diferentes, são propostas muito parecidas e preços muito parecidos. A nível de recorte, eu prefiro a da Ruby Rose, porque, como eu falei, ela encaixa aqui melhor na região dos olhos pra aplicar a base, pra dar acabamento com a base ou aplicar o corretivo. Corretivo. E a nível de maciez, essa daqui, da Seven Colors, ela é muito, muito macia e ela é mais porosa, tá? E essa daqui eu indico pra quem tem alergia ao latex, tá? Gente, batalha difícil essas duas. Essa aqui, hein? Escolher entre Ruby Rose e Seven Colors no quesito de esponja, olha, eu diria pra vocês, escolhe a mais barata que você encontrar. Agora, a nível de recorte, se você gosta de um acabamento bem legal, se você gosta que a esponjinha encaixe, assim, certinho nos cantinhos, aqui, aqui, ó, e na região dos olhos, menina, menino, vai nessa da Ruby Rose que você não vai se arrepender. Tá bom, gente? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Qual das duas é melhor? Se é a esponjinha da Seven Colors ou a Soft Blender da Ruby Rose. Em resumo, as duas são ótimas pelo custo-benefício. Eu acho que super vale a pena. E tô pra dizer que com esse preço é a melhor esponjinha que temos hoje no mercado. Que existem outras nessa faixa de preço e que não são tão boas, tá, gente? E aí eu te conto, te falo, se você é novo por aqui, me ajuda, vai, se inscreve neste canal, por favor. Se você não é novo por aqui, me ajuda também deixando o seu joinha. Tá bom, gente? Um super, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!